E aí, tipo assim, vou mandando a rima aqui no beatbox, cê tá ligado que eu sou forte e esse é o hip hop Mandando aqui pro cara que encontrei agora, ele falou que faz o beatbox e eu rima na hora É isso assim, pode filmar e pôr no Youtube, é desse jeito que a gente faz o nosso fã clube Mas não quero fã clube, quero admiradores, cê tá ligado, cê é a geração de pensadores O Fabio Braz aqui na ponte elevada, mandando a rima improvisada, se liga na parada, se liga na mancada Aqui com esse cara que acabei de conhecer, eu sou o Fabio Braz, é um prazer